Olha eu de novo, meu povo, para mais uma receitinha aqui no canal, eu sou Val Carvalho das receitinhas Faces da Val, e hoje meus amores, vamos preparar uma misteca ao molho de champignon, gente, nossa senhora, que delícia, gente, nossa gente, esse molho de champignon é tudo de bom pessoal, é muito saboroso, então vamos lá conferir a nossa receita, primeiro vamos começar temperando a nossa bisteca, para temperar a nossa bisteca, eu vou usar sal e pimenta do reino, o sal é a gosto, a quantidade é a gosto, lembrando que tem que colocar pouco, porque o molho de champignon já vai sal, tá bom meus amores, que vai de caldo de carne, então vamos colocar um sal que não fique muito salgado, tá certo isso, o sal que não fique muito salgado, porque eu acho que tá, né gente, então é isso pessoal, vamos lá, vou adicionar aqui o sal, Minhas mãos estão bem limpas, viu gente? Vamos misturar uma na outra, o lado que tá com sal, vamos passar uma na outra, para salgar o outro lado, massagear bem, o sal pegar em toda a capa, agora vamos acrescentar o pimenta do reino, que a quantidade também é a gosto, vamos misturar bem, um pouquinho de corante, para dar uma cor bem legal na nossa bisteca, Agora vamos fritar a nossa bisteca, para depois prepararmos o molho, eu liguei o meu fogo e na panela eu vou adicionar 4 colheres de azeite ou óleo, eu estou usando óleo, Vou deixar aquecer bem o meu óleo, gente, para eu adicionar nossas bistecas, meu óleo já aqueceu, agora eu vou adicionar uma por uma bisteca, Vamos assar de duas em duas, é para ela ficar bem aberta, Vamos virando o lado, é para assar, por igual, Quando a bisteca tiver esse nozinho aqui, gente, ó, vocês fazem um corte com a faca, ó, que ela fica bem certa, Essa já está assada, que eu já vou tirar, ó, que delícia, e vou reservar aqui já na minha bandeja, E já vou adicionar a outra, Mais uma bisteca pronta, E bisteca, gente, que é legal, bem assada, E bisteca, gente, que é legal, bem assada, É bem bonito, Pronto, ó gente, a última assada, Vou adicionar aqui em cima, Nossa bisteca já está pronta, Vamos reservar, E agora vamos preparar o molho champignon para a nossa bisteca, meus amores, Voltamos à panela, E fritamos a bisteca ao fogo médio, Vamos tirar este óleo, gente, E agora vamos adicionar, Duas colheres de manteiga, E vamos fritar a cebola, Aqui temos três cebolas em rodelas, O açúcar, Aqui temos uma colher de açúcar mascavo, Vocês podem usar o cristal, o que tiverem, E vamos fritar até dourar, Agora que já dourou a nossa cebola, Vamos adicionar, Dois dentes de alho, Picados, Vamos dar uma recheada, E vamos acrescentar, Seis champignons em rodelas, Misture, Vamos adicionar um caldo de carne, Eu estou usando um caldo quinoa, E o creme de leite, Aqui temos uma caixa de 200 gramas, De creme de leite, Misture, Olha que delícia, gente, esse molho, Começou a ferver, agora eu vou desligar, E já está pronto o nosso molho, Vou despejar aqui, Para a gente colocar por cima da nossa bisteca, Tudo pronto, meus amores, Agora é só se servir com um arroz, E uma saladinha, gente, E o seu almoço já vai estar ó, que lindo e bom, Vou mostrar a vocês, Como ficou tão lindo, gente, Tão deliciosa a nossa bisteca, E vamos colocar o nosso molho, Lava também o nosso molho, Olha que delícia pessoal Perfeito né meus amores Essa foi a nossa receita de hoje meus amores Espero que tenham gostado Um beijo maravilhoso E até a nossa próxima receita